Riso gostosão, é, bem bonito. Ixi, o que que foi? É assim que ele fica com o sapatinho dele, ó, ó lá, ó lá. Daqui a pouco tá na boca o pé. Olá! Cadê o nosso amor? Ah, tadinha! Cadê? Faz caminhão, faz caminhão, faz... Cadê o caminhão? Daqui a pouco esse pé vai direto pra boca. O quê? Daqui a pouco o pé é pra boca. A mãozinha esquece, é o pé. E que elasticidade boa, hein? Tem. Quem dera ia ter uma elasticidade dessa. Quem dera, amor. Fá muito tempo já que a gente não tem essa elasticidade. Ô gatão! Ô gatão, cadê aquele sorrisão com o papai goitoso? Eita, nós! Que delícia! Tô bem empolgada. Ele tá fazendo pose, ó! É! Olha lá, nuvem...